Sim, eu sei. Eu sei que você duvidou. Duvidou, né? E no vídeo passado eu tinha falado isso daqui, mano. Claro, nessas outras aulas, deixa os alunos da minha sala, né? Mano, eu quero ver ninguém sentando no meu lugar, velho. Nem vai ter como, porque eu vou ter uma assinatura única. E vai ter uma rolanda bem grande atrás da cadeira, assim. Olha aí a foto. Não é pra ficar bosta não, filho. Aqui é muita bosta. Tô de volta e você sabe que aqui só tem vídeo top, meu irmão. Nossa, por que você tá arrumado? Você arrumou tanto pra gravar um vídeo. Não, é que eu fui buscar kit escolar na minha escola. Aproveitei esse meu belo momento pra gravar esse vídeo. Fora que tem a chance ainda do meu irmão vir com os amigos dele. Aí, peraí, que eu sou tão burro que eu nem acendi a luz, velho. Fora que uma coisa que me deixou puto foi buscar o kit aqui, mano, na minha escola, velho. Com calor do caramba, mano. Eu fui lá, velho. E na moral, eu só fiquei... Mano, sei que era. O diretor tem que falar com os pais. Eu tava dando raiva. Com calor do caramba, eu tinha que ficar no meio de muitas pessoas assim, ó. Que? Três homens me encoxando, os caras postando em mim assim, mano. Eu com o maior calor só querendo ir embora, velho. E o Michael, eu fiquei puto, mano. Só fui buscar kit escolar. Teve que ficar fazendo um montão de... Teve que ficar fazendo um montão de assinatura, velho. E eu pensei comigo, mano. Oxe, eu vim buscar kit escolar ou eu tô tentando entrar numa empresa, cara? Fechando os contratos bilionários lá, mano. Pra entrar, tinha que fazer assinatura. Dá pra pegar o kit só pra pegar, mano. Teve que passar de pai por pai, mano. Não demorou tanto, mas já deu raiva. Teve que fazer assinatura. Pra sair, teve que fazer assinatura. Uma fila do caramba. No meio do sol ainda tinha gente cortando fila, mano. Aí... Eita, porca. Para de buzinar. Também eu voltei meio diferente, né, mano? Olha aqui, ó. Meu cabelo é super natural. Todo mundo tá ligado que esse não é meu cabelo de verdade? A gente fez isso porque eu não aguentava. Não é que tem aquele cabelo que eu não cuidava, velho. Todo mundo me zoava, né? Falava que parecia ninho de papagalho. Não taquei nenhum produto. Não fiz nada. Tipo, eu acordei do nada. Ele tava assim, uma vaca veio aqui na casa e lambeu meu cabelo. Mas enfim, eu não posso enrolar muito, senão o Douglas chega aí, meu irmão. Não, mas eu vim aqui falar sobre o que mesmo, mano? Júpitero? As indignantes cartinhas. Por que eu vou falar indignantes cartinhas? Eu vou falar isso porque eu me ferrei muito. E como, tipo, aqui só tem merda de mim, eu tenho que falar que eu me ferrei, mano. Até cartinha. Não é louco, isso daqui vai me marcar com só o cara. Aqui que essa camiseta é nova porque eu fui comprar sua roupa lá na loja de roupa. Não. Não, não fui comprar na loja de roupa, não. Fui comprar lá na padaria. Opa, moça. Boa noite. Boa tarde. Não sei. Eu vim aqui comprar uma roupa. Que? Sabe se tem aí roupa? Você é retardado? Acho que sim, né? Minha mãe pediu pra mim vir aqui e perguntar. Não, mano, calma, calma. Pra ela não te dar uns dois tiros, não? Enfim, mano. Se tu não conhece cartinha de bater assim, mano, fala... Até muito moderno. Provavelmente eu assisto a Rinaldinho fazendo bafão com cartinha de Copa do Mundo, velho. Ó, ó, ó. Vocês acham mesmo? Ô, 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 de Deus. Cadê os moleque raiz aí? Não é fazer bafão? Se liga com as cartinha que não é fazer bafão. Caralho, mano. Acabei de ver aqui, mas a minha mãe tacou fora, velho. Logo com a cartinha GTA do Trevor. Eu tinha desde o terceiro ano, mano. Taca por fora. Engraçado que tem duas pilhas, velho, que ninguém usa, mano. Sei lá, 50 anos. E não ataca por fora, mas ela taca a minha cartinha, mano. Deixar chorar mesmo, né? Mas enfim, os raízes sabem que cartinha eu tô falando. E zoeira, mano. Ainda mais quando era cartinha de GTA, os moleque saiam na porrada, mano. Juro que eu já vi vários fights de cartinha, velho. Quando se tratava de GTA então, amigo, os moleque levavam em consideração que valia mais do que a mãe deles. E uma das coisas que mais dava briga, velho, era quando você ia jogar com o moleque, mano, e ele falava que eram as brinques, velho. De começo é que existia duas gírias, mano. Quando você ia jogar, primeiramente você ia falar pro moleque, é brinque-se. Se for brinque-se, quer dizer que se você bater e perder as cartinhas no final, quem perder... Perdeu. Quem perder vai pegar suas cartinhas de volta e o outro vai ficar com as cartinhas dele. É um jogo tipo de treinamento. Pra se falar, as ganhas, é as ganhas. Se você virou uma cartinha, é tua. E, mano, do céu, eu vi os moleque brigando mais ou menos assim. Nossa, Otário, perdeu tudo, mano. É o quê, mano? Você disse que eram as brinques, velho? Não, eu disse que eram as ganhas, velho. Disse que eram as brinques. As ganhas. As brinques. As ganhas. Disse que eram as ganhas, velho. Mano, para de ser ladrão, velho. Você disse que eram as brinques. Tonto que acabou, mano. Você não se faz de tonto, não. Volta aqui, sua cadela. É o quê, mano? Repete aí, velho. Só que quando acontecia comigo, eu não fazia nada. Porque a grande maioria das vezes também eram os moleque cinco vezes mais velho do que eu. Fora as gírias, mano. Nossa, é cada gíria... Tipo, quem que inventou essas gírias? Na moral, o cara que tava meio de boa. Mano, eu vou criar um papel. Que os outros pegam sua mão, fazendo um formato meio estranho se você fazer isso. Aí, então... Aí ele inventou, mano, as gírias. Cada gírias... Era copão, copinho, mingues, tortes. O que mais? O que mais? Deixa eu ver no roteiro. Juntes. E teve uma época... Foi triste. Tava começando a jogar cartinha. É mal conhecido. E até aí eu não conhecia as gírias. E aí que tá. Conheci da pior fórmula possível. Mano, então demorou, então. Tá. Quem começa? Ué, você acha que é adivinhação? Vamos adivinhar quem que vai começar aqui, mano? Obviamente é o jogo que impô, né? Não começa pelo jogo que impô. Ah, com certeza, né? Ah, jogo que impô. Ah, mano, tá de tiração. Ó, vou deixar bem claro que só vale copão, hein? Pera aí. Tem o copão aqui do meu lado, vai. Pode continuar. Nossa. Muito engraçado. Depois dessa você só vai de copinho também, mano. Copinho? Também tem, calma. Tá aqui, ó. Outro copinho também aqui. Mas, mano, você já tentou entrar no circo, assim? Se combina no circo, tá ligado? Você é um palhaço. Ah, errei, mano. Se liga. Você só sente o poder, velho. Ei, otário. É tudo minha agora. Você é louco, mano? É, mano. Traumatizado. Eu só fui me upando, tá ligado? Tipo, me upando. Eu fui ficando próprio. Eu saí de noob e fui pra hacker. Mano, eu não vou mentir, não. Nós roubava cartinha. Mano, eu tinha uma estratégia. Contar estratégia. Nós roubava as cartinhas dos outros na mochila quando dava a ecrã. Eu me sentia um GTA, mano. Uma missão de GTA, velho. Quando eu tava lá, ela saia, tá, tá. E o dinheirinho aqui em cima subindo, tá ligado? Com o tempo, as tiazinha que ficava lá, começou a perceber. E percebeu mesmo. Começaram a vigiar a escada. Na verdade, a escada é modo de falar, porque na verdade é só uma subida, velho. Mano, toda vez que você ia subir, ela tava lá. Parasse, ó. Você tinha que falar pra ela o que você queria fazer lá em cima. Mano, nós era ligeiro. Tinha um moleque lá que falou o nome dele, é Cauê, mano. O nome dele estudou, acho que desde o segundo até o quinto comigo. Valeu aí, mano. Desculpa por ter te roubado, mas você merece, hein. Porque o maluco levava cada cartinha foda. Era Dragon Ball. Ok, irmão. GTA, velho. O cara deixava na mochila, tipo... Mano, caltou na mochila dele, mas ele não usou. E ele sempre queria jogar brinques. Que brinques, mano? Quero pegar tua carta, pô. E a tiazinha educada, como sempre falava. Ei, tia, deixa eu buscar meus absorventes lá em cima rapidão. É o quê? Virei mocinha agora. Obrigado. Vai. Ah, não, filho. Pode entrar. Ih, mano. Tia louco, mano. Quando eu subir e voltar, eu só vou voltar com aquela sacola de pedreiro. Ô, Chef, mas pra que... Pra quem sacaste aí? O que você tá levando? Ah, não, tia. É que... Pô, eu peguei dos meus amigos mesmo. Ah, você não precisa saber, não. Uma coisa que me deixava puto, velho. Mais puto, velho. Era que quando eu entregava as cartinhas pro bonde, mano. E tipo, sempre tem um chefão desses bondes. Aí eu entregava pro chefão, né? Entregava pro cara lá, mano. O cara falava que eu trazia pouca. Uma, duas, três. Três, só? Só três? Ah, não, mano. Esse era que pega muito pouco, mano. Porque esse daí é burro, mano. Nunca... Ô, filho da... Então, você acha que o meu bolso é do CJ, velho? Cabe tudo, mano. Cabe carro, dinamite, moto, casa. Cabe prédio, enfim. Cabe qualquer coisa, mano. O meu bolso é do CJ, mas não cabe no meu bolso. Enfim, rapaziada. Eu vou finalizando esse vídeo. Pra finalizar esse vídeo, eu vou finalizar de um jeito... Pera aí. Gostar? Ai, meu Deus do céu. Radical. Isso é uma parada louca, mano. Se for pra não fazer mais uma vez, eu vou botar tudo na boca, meu irmão. Por que eu tô fazendo isso, velho? Gastando os bagulhos da minha mãe, se a minha mãe ver isso, vai... Não vai. Não, quebrou, velho. Quebrou. Mano, vai. Tá gastando a to... Quebrei, mano. Quebrei. Mano, comenta aí, rapaz. Que eu tô vendo que muita pessoa vê, mano. Comenta, não dá nem like, né? Mas, mano, deixa o like. Se inscreve no canal se você gostou desse vídeo. Eu sei que é chato falar isso, né? Eu sei que é chato falar isso, mas, pô, mano. Não vai cair seu dedo nem nada, né? Vai ajudar pra cá. Fortalece aí, mano. Que eu edito pelo celular e edito travando ainda. Ajuda aí. Ai, meu Deus.